Por favor, uma satisfação mesmo, eu gostaria de uma salva de palmas para o Jota aí do Rap Nacional. Então, vamos que vamos, né, mano? Vou tentar fazer o meu melhor hoje aqui pra vocês aqui no Rap Nacional, mano. Jota, coração Gangsta, na humildade. Yeah, yeah. A voz do sofredor. A voz do sofredor. É a voz do rap. É a voz do sofredor, mano. A voz do rap. Cego, a voz do rio. A voz do sonhador. Acendo o charoto, faço o drink também. Pisto, sinadive. Estou chique. Na pista, coa rio. O negócio é de elite. Sigo meus bons, eu te pego meus pênis. Acendo o charoto, faço o drink também. Pisto, sinadive. Estou chique. Na pista, coa rio. O negócio é de elite. Chego, ele é galo. Não sou um homem de aço, nem super-herói. Sou vilão, sou um vaso, bem de ser um dói. Quero ser feliz, não é puro modelo. Hip-hop é atitude, pato ele é negro. O rap vai, o rap vem na rota da favela. Independente da cor preta, branca e amarela. Aí já era, já virou esse açou. O pequeno, então é que ele abraçou. E o rap, o rap vem na rota da favela. Independente da cor preta, branca e amarela. É a responsabilidade, sim. Poesia, a segurança contagia. Poesia, fazemos a proverência. O mínimo que é a cria, agora tem família. Quer sobreviver, voltar a viver. Criminal, criminal. Medido mal, medido mal. Criminal, criminal. É a vida nacional, é a vida social. Tá, o rap, a Islam, STGA. Mostra a situação daqui hoje, pra representar. A vida do 21, progresso, muito engraçado. Pra maioria, o preto ainda significa sinal fechado. Fechado também, sem brancas, portas, vão. Porto de vidro, cigarro, bravado. Corpos gelados, parando, semáforo, comato de carro. Corpos, bolados, corações frio da marca vingança. Finalizando a esperança escorre pela guia O que estava vivo e quem estava morto há vários dias Pare, sinal vermelho é o pior Dois sinais vermelhos é pior Rap é pra quem sente, rap não é pra quem ouve Rap é pra quem sente, guerreiro representa O flã demorou, as mina gritam meu E os manos gritam meu É pra agitar o baile, postura, o drop Rap é pro freestyle, tá ligado, tá vivo e quem é que é Rap nacional, rap nacional E eu tô dando aqui também Vou fazer um freestyle e ficar presente Cê tá ligado, eu vou assim só Cozendo grito ou MC Então é isso ali no leg A casa tá cheia, cê tá ligado E agora é só representar aquilo improvisado Então agora eu vou fazer a abertura pros cara Representar qual é a cultura de rua Então pode vibrar Chega aqui, mano Agora é só Seja um rap que o solzinha não vai explicar nossas ideias E gratuito a vocês, né, seu marido, tá ligado? Segurando o rap que nós faz aí, tá ligado? Mais ou menos pensando em vocês, tá ligado? No que a gente vive E vamos lá, mano Vamos escrever rap com conteúdo E já era O rap tá na área e dominou e é nóis Rap nacional, manda pra nós Me dá Fazer uma pesada, hein? Ei, ei É lágrima no sol, ai de mão É papilão outra vez Vamos queima, saca É carros na rua Pessoal na calçada Ouvimento é grande em roda Levantando ali Matos a causa As crianças adorescem Centro das unidades Saúde Sempre dou em falta Atendimento do profissional Que não tem O preço da passagem do Dr. Thor É carros que tiram o sonho também Demais os cidadãos Sejam brigados E o arco dos usuários Se depende A todo outro homem É exercitar O pensamento escrito E a tendência é fazer Canção curar Tudo é bom Pensamento Só Há sempre o meu melhor Fazendo essa mensagem Se expõe de como uma luz É nossa selva Seguir a luz do túnel Uma saída E cada qual Nossa cultura Pra evolução Contínua É nessa selva Seguir a luz do túnel Uma saída E cada qual Cultura Pra evolução Contínua É nossa selva Seguir a luz do túnel Uma saída E cada qual Nossa cultura Pra evolução Continua Nessa selva Seguir a luz do túnel Uma saída E cada qual Nossa cultura Pra evolução Contínua É o último ano Correndo atrás É a evolução Ação Vossos cumprindo Teres o meiguinho Direto ao luto Infinei Fazendo o certo A ideia Ganha a vida Eu tô vivendo o que resta Se tô de ir atrás Se o vida que leva É o bom O que nós estivermos Daqui O melhor de tudo É ver vocês por aí Enquanto o tempo passa Eu vou viver o que resta Se tô de ir atrás Quando o que nós estivermos É o melhor de essa luta Toda a gravada Nova artitura Vai pegar todo o ator E assim que ninguém desculpa Correndo atrás do show Enxergar a realidade Fazer nesse momento Ser lembrança de verdade Se que não for vitória Da paz Não tem coragem Pra aqueles que disseram Caso lutam pra estalar Não tem a palavra Só pronta Nesse que eu dou a curiosa O dia que traz a alta O dia que segue O saco de pensamentos Enfrentindo o país de amor Bota instrumentais Compondo roubar mensagem Buscando os instrumentos E trazendo o som que faz pra sua mente Minha cidade é se topando quente O peso da vida Estou se chutando a bola pra frente Só correndo Aquela que não tá roubando Buscando o avião Me casar contra o visonte Quem tem verdade Está na vencidão do pessoal O nosso corpo do filme Não coloquei no ar Vai passar bem como é o ar E valorizar seu lugar Dinheiro só para nada Enxergar essa conquista Sentiu A batida pesada Nossa fala Eu te ouvi Se não for chegar Ajuda o traição Ótimo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?